Pessoal, tem um tema que toda vez que a gente faz pesquisa, a gente vê que é um problema que tem que ser tratado, que tem que se cuidar. É o da segurança pública. Agora, eu estava vendo a cena do Brasil inteiro, viu, do que aconteceu no bairro Goiânia. E a gente já começa falando que moradores do bairro Goiânia, aqui em Belo Horizonte, denunciam uma abordagem violenta da polícia militar. Essa ação foi durante uma fiscalização a motociclistas e foi filmada por câmeras de segurança. E de repente um adolescente que andava sem carteira para dirigir uma moto, ele é espancado de forma óbvia que não era necessária. Por isso, pessoal, é preciso que a gente tenha os cuidados. O governador não pode fingir que essa violência não ocorreu por parte da polícia militar, mas natural, até para que a correção de fato exista. E o prefeito também não pode dizer, olha, isso não é problema meu, porque o governo de segurança pública, você não está agora. Esse adolescente e a família dele moram em Belo Horizonte, no bairro Goiânia. Eu quero me solidarizar com essas famílias, me solidarizar também com os negros e negras que moram por essa periferia afora e que vivem tendo problemas deste tipo. Bem, segurança pública é para todos, porque todos sintam que tenham segurança, em especial na região onde moram. Por isso, eu digo a vocês, nós vamos cuidar dessa questão. Nós vamos democratizar também o uso da segurança pública para que as pessoas possam acessá-la sabendo que serão protegidas. É um compromisso. BH pode mais, com certeza, também na segurança pública.